Amigos, na aula anterior eu falei sobre a primeira lei da termodinâmica e mostrei para vocês que ao longo do tempo o homem conseguiu transformar a energia térmica oriunda do vapor em trabalho, em movimento. Aí nós citamos as locomotivas, nós citamos os experimentos de Heron lá na Alexandria, falamos da possibilidade concreta de utilizarmos quantidade de calor, trabalho e variação de energia interna, tudo num só contexto. E a primeira lei da termodinâmica foi exatamente isso, mostrar que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Citamos também na primeira lei da termodinâmica que o trabalho depende da variação de volume, enquanto que a energia interna depende da variação de temperatura. Agora, nós iremos apresentar a segunda lei da termodinâmica, que vai trazer para nós as máquinas térmicas, como por exemplo, locomotiva, como por exemplo, uma estrutura de uma caldeira, tudo isso fazendo uso de quê? Fazendo uso do vapor, a energia térmica, permitindo-nos a realização de trabalho. A termodinâmica está muito ligada à nossa rotina, ao nosso dia a dia e muitas vezes nós nem sequer percebemos. Aproveitar então essa aula para tentar contextualizar, para trazer para a nossa rotina. Eu trouxe aqui inicialmente, dê uma olhada nessas imagens, por favor. Isso aqui é uma imagem clássica de quê? De um pêndulo. O que é que tem para chamar a atenção o movimento do pêndulo? A gente não sabe onde começou nem terminou se a gente chegar com ele já em movimento. Para quem começa a fazer ele movimentar, não. Mas para quem chega e analisa essa imagem que tem aqui do lado direito, não vai saber afirmar se o pêndulo começou a movimentar-se do lado direito ou do lado esquerdo. Por quê? Porque existem fenômenos que a gente, quando analisa o acontecimento deles, não nos permite saber o que é que aconteceu antes e o que é que aconteceu depois. E aí, o que é que a gente pode afirmar? Como é que eu vou saber, por exemplo, no pêndulo, se ele começou a se deslocar da direita ou da esquerda? Quando isso acontecer, e aqui a gente traz também uma situação interessantíssima, envolvendo energia também em movimento, a gente vai chamar esse fenômeno de reversível. Se a gente não sabe se ele estava à direita ou à esquerda no início do movimento, se a gente não tem esta certeza, nós vamos chamar esse movimento ou fenômeno de um fenômeno reversível. O exemplo clássico, eu vou utilizar aqui quem? O pêndulo para nós, tá bom? Então, existem fenômenos cujos eventos acontecem em uma ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquele que aconteceu antes ou depois. Exemplo, o pêndulo. Como saber se primeiro ele estava na direita, para depois ir para a esquerda, ou se do contrário, se ele começa da esquerda e vai para a direita? Fenômenos reversíveis. Então, mas nem sempre a gente tem essas situações, né? Por quê? Porque existem fenômenos naturais que são o quê? Irreversíveis. A natureza, vou aproveitar aqui um gancho aqui do Alberto Gaspar, diz assim, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todas, há uma espécie de orientação que indica o sentido de transcorrer do tempo. Assim, em um fenômeno irreversível, é possível a gente dizer para você quando começou e quando terminou. Distinguir o antes e o depois. Olha o exemplo que a gente trouxe para você aqui. Um copo com água gelada colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente, espontaneamente receberá sempre o calor do ambiente, elevando sua temperatura. Estão lembrados? Quando a gente fala em calor, vamos relembrar de alguns conceitos importantes. Calor é energia térmica em trânsito. E sempre a energia térmica sairá do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio. Então, se eu coloco um copo de água a 10 graus Celsius sob a temperatura 25 graus, que é a temperatura ambiente, o que é que vai acontecer de maneira muito tranquila, muito espontânea? O ambiente vai fornecer calor para esse copo de água gelada. A temperatura vai elevar-se. É um fenômeno irreversível. Por quê? Porque dá para a gente saber que começou do quente para o frio a transmissão de energia térmica. Como a física busca entender e descrever a natureza das leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais, nós vamos estar diante do que a gente conhece como segunda lei da termodinâmica. Então, aqui a gente vai trabalhar com a segunda lei da termodinâmica em cima desses fenômenos. Fenômenos naturais o quê? Irreversíveis. O que significa isso para nós? Que a gente sabe distinguir o antes e o depois, onde começou e onde terminou. Os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Existem conversões. Aplicando essa regra ao funcionamento das máquinas térmicas, eu vou citar aqui algumas máquinas térmicas, dentre elas a locomotiva, nós vamos ter o quê? Veja, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar o calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. Traduza isso, Vanks. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar o calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. Qual o significado disso? Nós não temos rendimento 100%. Você não consegue aproveitar da máquina 100%. Traduzir isso aqui é dizer, sempre temos um rendimento abaixo de 100% nas máquinas térmicas. Você não aproveita tudo. E não só nas máquinas térmicas, em outras máquinas também. Mas aqui, como a gente está trabalhando em termodinâmica, a gente vai se ater a esse conceito em matéria de calorimetria. Nenhuma máquina térmica opera em ciclos retirando de uma fonte integralmente o que ela possui e transformá-la em trabalho. Em outras palavras, eu não tenho um rendimento de 100%. Numa máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente será transformado, parte dele em trabalho e o restante rejeitado em uma fonte fria. Como assim fonte quente e fonte fria? Vamos imaginar uma locomotiva a vapor. Você utiliza o vapor para quê? Para fazer com que haja o movimento dessa locomotiva. Só que você não aproveita tudo. Parte dela vai jogada na atmosfera. Parte desse calor produzido vai jogada na atmosfera. A parte que você tem com a temperatura mais elevada, você vai chamar de fonte quente. E a parte que a temperatura se dá de maneira mais baixa, você vai chamar de fonte fria. Sempre nós teremos essa variação, Vang? Sempre. A gente vai ter sempre na máquina térmica uma fonte quente e uma fonte fria. Você está lembrado como era a primeira lei da termodinâmica? Quando eu apresentei a primeira lei da termodinâmica para você, eu disse o seguinte. A primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual ao trabalho somado com quem? Com a variação de energia interna. Quando as transformações são isovolumétricas, o trabalho some. Quando as transformações são isotérmicas, a energia interna some. Quando as transformações são adiabáticas, o calor some. Em uma máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente será transformado parte dele em trabalho e o resto. Você não utiliza. Você rejeita. Como é que você chama isso? Fonte fria. Quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Em outras palavras, trabalho é igual a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Essas relações irão estar presentes na maioria dos nossos exercícios. Dê uma olhadinha nessas imagens. Imagens muito bonitas, por sinal. É antiga a ideia de se construir uma máquina que possa perpetuar o seu movimento a partir de uma energia produzida por ela mesma. Olha, essa máquina, do jeito que elas estão aqui, sem nenhuma interferência externa, elas vão manter-se em movimento. Isso aqui a gente tem também, por exemplo, em pêndulos, né? Dependendo da situação que você se encontra, inexistente a dissipação de energia, você mantém isso aqui funcionando durante muito tempo. Então, essa daqui seria uma das maneiras de apresentar para você, através de ilustrações, máquinas que após iniciar o movimento iriam se manter. Elas iriam produzir energia para que elas pudessem se movimentar sem parar. Olha só, nós temos dois exemplos muito interessantes aqui. Como é que funciona a máquina térmica? Eu trouxe aqui a máquina térmica. Olha o que é que eu falei para vocês. Antes de ler o que tem no texto, eu queria que você olhasse para essa imagem aqui. Está aqui a fonte quente, em vermelho, e está aqui a fonte fria, em azul. Você oferece o calor e o de onde? A fonte quente. Parte dele se transforma em trabalho. E o que o resto você rejeita? Você chama de quê? Fonte fria. Pronto. A máquina térmica é exatamente isso. A fonte quente, oferecida aqui para a máquina térmica, ela vai produzir trabalho, que por sua vez não vai utilizar tudo, porque não tem rendimento de 100%. O calor rejeitado, você vai mandar para onde? Para a fonte fria. Então, para existir a máquina térmica, eu preciso de quem? De uma fonte quente, de uma fonte fria. O trabalho vai ser realizado, e aí, o que você não utiliza de 100%, você libera. Essa liberação se chama de quê? Calor rejeitado. Onde? Na fonte fria. Então, olha para esse desenho aqui, não esqueça mais. Fonte quente, vai para a máquina, o que ela necessita? Ela realiza trabalho e o resto? Ela joga para o ambiente, ela libera. Máquina a vapor, locomotiva. Colocou a combustão da madeira lá, está utilizando na locomotiva, realiza o trabalho para deslocar. O que ela não utiliza para deslocar os vagões, ela libera para onde? Ela libera pela sua chaminézona lá, pela sua saída de vapor para o meio ambiente. Trabalho é o quê? Quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade do calor da fonte fria. Olha aqui. Tente identificar na máquina térmica, ilustrada, a fonte quente, a fonte fria e o trabalho. Bom, trabalho, realização de movimento, pessoal. Trabalho é a variação de energia. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Olhe para cá, olhe para cá, você vai descobrir exatamente o que está acontecendo. Vamos identificar, veja. Aqui na caldeira, seria o quê? O aquecimento da água. Isso aí vai ser o quê? É daí onde você vai ter a liberação de energia térmica. Então, a caldeira seria quem? A fonte quente. Por quê? Porque ela vai aquecer a água, vai vaporizar, e esse vapor que vai permitir a realização do trabalho. Olha o trabalho realizado. O que seria o trabalho realizado? Trabalho realizado, trabalho é pressão vezes variação de volume. Você não teve variação de volume? Teve. Se variou o volume aqui, dê uma olhadinha aqui nisso aqui. Isso aqui é o trabalho realizado. Esse pistão que sobe e desce, no caso aqui ele subiu, é devido a quê? A expansão, tá? O gás se expande, você tem o quê? Realização do trabalho. Usa 100% Vanks? Não, não usa. Essa quantidade aqui que não for utilizada, você vai chamar de quê? De fonte fria. Você tem uma válvula aqui, você tem a válvula aqui, você permite que o vapor seja liberado, né? Com a abertura dessa válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar. O que seria o vapor condensar? Temperatura mais elevada vai diminuir, a condensação pode passar do gás para o líquido. Então, aqui, trabalho realizado, fonte quente, fonte fria. Como é que se dá o cálculo disso? Trabalho é a fonte quente menos a fonte fria. Não existe 100% de rendimento. Como você pode observar, o calor rejeitado na fonte fria não pode ser mais aproveitado na máquina e em outros ciclos. Essa energia torna-se disponível, ou seja, não dá para você usar mais. Aqui nós temos uma observação do físico Ludwig que diz o seguinte, em sua análise estatística da termodinâmica, afirmou que essa energia disponível tende a aumentar a desordem do sistema. O que seria essa desordem? movimento maior entre as partículas, os choques, etc. Olha aqui o que a gente tem, a enunciada que ele trouxe para nós. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O reestabelecimento da óptica é possível mediante o despêndio, ou seja, o gasto de energia. Espontaneamente, ele não vai fazer isso. Está bem aí? A tendência, a desordem, pode ser medida por entropia. Então, guarda essa palavrinha bem aqui. Entropia, desordem, quantidade de desordem. O que seria essa tal desordem? Movimento das partículas ou moléculas inseridas no sistema. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Podemos afirmar, portanto, que em todo o processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. A tendência é que a desordem aumenta, ao vir a aumentar. Ou seja, a tendência nesses sistemas, em qualquer processo que você utilize espontaneamente, é que não tem interferência externa. a tendência é que o grau de desordem, ou seja, a entropia do sistema termodinâmico, sempre tende a o quê? A aumentar. Rendimento. O que é que eu falei agora há pouco do rendimento? Ele nunca será 100%. O rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado. Quanto maior o percentual de transformação, maior o rendimento. Nunca atinge 100%. Rendimento vai ser, olha aqui, olha a relação. Trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vanks, por que você colocou vezes 100 aqui? É para facilitar já, para você saber porcentagem. por exemplo, normalmente você vai encontrar esse número 0,3, 0,7. Você multiplica com 100 para ver quanto é que dá isso em porcentagem. Está aqui de onde vem a relação. Está aqui, olha. Trabalho a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Se você quiser adequar essa relação matemática, você pode usar isso aqui, olha. Rendimento igual a 1 menos. 1 seria 100%. Quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. eu posso usar aqui e posso usar aqui, tá? Essas duas relações matemáticas permitem-nos calcular o rendimento de uma máquina térmica. Rendimento de uma máquina térmica conforme a segunda lei da termodinâmica. lembrando, trabalho dividido pela quantidade de calor ou quem? Como é que você poderia fazer? 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente. Como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Acabei de falar isso para você. Nós não temos rendimento de 100% numa máquina térmica. Máquinas térmicas reversas. Se a locomotiva é uma máquina térmica e ela utiliza a fonte quente como referência, a máquina térmica reversa vai fazer o contrário. Vamos lembrar da máquina térmica como é que ela é. Vamos lembrar aqui. Você tem o calor saindo da fonte quente, vai para a máquina, realiza trabalho e o calor que você não utiliza vai para onde? Para a fonte fria. Na máquina térmica reversa é o contrário. Vanks, me dá exemplos. Ar-condicionado é uma máquina térmica reversa. Geladeira é uma máquina térmica reversa. Por que, Vanks? Normalmente, como é que é a máquina térmica? Deixa eu fazer um desenho e vou apagar, tá? Qual é a representação da máquina térmica? Vamos lembrar. Você tem a fonte quente, libera calor para a máquina, essa máquina realiza trabalho e o calor que ele não utiliza se libera pela fonte fria. Não é assim? Pois é. Agora vamos fazer a reversa. A reversa o nome já diz, né? Máquina térmica reversa. Em vez de você oferecer calor você vai retirar. Olha o que acontece. Está aqui a máquina reversa que a gente vai chamar de que? Refrigerador. Exemplo, o ar-condicionado da geladeira. Olha o que ele faz. Retira calor, ou seja, saída de calor. E o trabalho em vez de ser realizado, o que é que está acontecendo aqui? Nós temos esse trabalho indo em relação ao próprio refrigerador. A irreversibilidade se dá em processos espontâneos, porém, com gasto de energia. É possível fazer processos ocorrerem de modo inverso. Como exemplo, temos a geladeira, uma máquina que retira calor. Ah, é mesmo. Você já passou atrás de um compressor de um ar-condicionado? O que é que acontece? É muito quente. Você percebe a temperatura elevada quando você passa pelo lado externo do ambiente que o ar-condicionado está funcionando. Como exemplo, temos a geladeira, uma máquina que retira calor do seu interior, que é a fonte fria, e despeja em uma fonte quente através de um trabalho executado por um compressor. Olha lá, o compressor ajudando aqui o funcionamento. Está vendo? Olha aqui como é que funciona. Olha o desenho que eu trouxe aqui para você. Veja aqui na sua margem esquerda inferior. Condensador resfria, o que é que acontece? Ele tira o ar quente e joga ar frio para dentro do ambiente. Ah, entendi. É o contrário. As setinhas da máquina térmica saem da fonte quente em direção à máquina e o excesso vai para a fonte fria. Aqui é o contrário. Eu retiro o calor do refrigerador, energia térmica, jogo para a fonte quente através de quem? Do funcionamento de um compressor que realiza o trabalho sobre a própria máquina. Veja aqui como é que se dá. Olha aqui, está vendo? Aqui nós temos um refrigerador. O compressor vai enviar o gás através do que a gente chama de serpentina. Está vendo? Esse movimento que está havendo aqui. Serpentina é aquele caninho que o gás circula. Exatamente. O compressor envia o gás por uma tubulação que é serpentina de pequeno diâmetro, ou seja, fininha. E ele vai estar onde? Ele fica na parte traseira do refrigerador. Na unidade de evaporação localizada no congelador e painéis de refrigeramento, o gás passa a uma tubulação de diâmetro maior e vai se expandindo rapidamente e evaporando no processo adiabático. O que é isso? Não há troca de calor com o meio. Vanx, ar frio é mais denso ou menos denso? O ar frio é mais denso. Como o ar frio é mais denso, o que é que acontece? Ele desce. O ar frio desce e o ar quente sobe. Ah, por isso que o freezer fica na parte superior? Exatamente. Coloca o congelador na parte de cima. O ar condicionado também, né moçada? O ar condicionado a gente coloca num lugar mais alto. Olha lá o condensador funcionando. Ao longo da tubulação do evaporador, o calor vai fazer o quê? Ele vai fluir. Ah, ele se dispersa dentro da geladeira, baixando a temperatura do ambiente. Exatamente. Ele retira o ar quente aqui de dentro. Podemos representar esquematicamente esse trabalho. O calor lançado na fonte e o calor retirado da fonte fria. De que maneira? Olha lá. Você tem o trabalho realizado pelo compressor, a retirada de fonte quente da própria máquina e aí você tem o resfriamento. Você tira o calor da fonte fria e lança esse calor retirado da fonte fria para a fonte quente. Por isso que você consegue baixar a temperatura no interior da geladeira. aqui mais aqui. Eu coloquei aqui nessa imagem 1. Você perceba aqui que eu coloquei para você frios e laticínios. Aí depois a gente colocou ovos, manteiga, sobras de comida, leite, doces, vinhos, latas, molhos, refrigerantes. O que é que eu quis mostrar aqui? Aqui para cima a temperatura é menor. Aqui para baixo é mais quente. Se você pegar algum alimento aqui embaixo a temperatura dele está mais alta do que quem está aqui. porque quando o ar frio circula ele vai de cima para baixo. É essa a tendência. Aqui nós temos o primeiro modelo é muito simples. Esse aqui é o antigão com apenas um ambiente que você tinha integrado aqui dentro tudo. Era um freezer com o resto da geladeira. Eu me lembro quando eu casei há muitos e muitos anos atrás a grana era curta a geladeira nossa tinha só um pequeno freezer só tinha espaço para um pouquíssima coisa. e ele era tudo integrado. Hoje em dia o que a gente percebe nos refrigeradores você tem o freezer separado do restante da geladeira. O segundo refrigerador que a gente chama de duplex ele tem a unidade de congelamento aqui em cima e a de resfriamento aqui embaixo. Aqui separado está vendo? Esse aqui é só resfriamento essa parte aqui da geladeira e aqui de cima congelamento. antigamente era um conjunto só. Experimente localizar as fontes quentes e frias onde é realizado o trabalho. Eu vou apagar aqui para você ver. Como é que é realizado o trabalho? Isso aqui é a máquina térmica inversa. Você vai retirar o calor da fonte fria vai jogar para a fonte quente e o trabalho é realizado por quem? Pelo compressor da geladeira.